Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área trazendo mais um vídeo aí pra vocês e eis que vimos aí finalmente com novidades, viemos com novidades aí pra vocês, vocês estavam pedindo aí previsões aí pra eu trazer o que que vai vir da Legion, né? E eu fiz um trabalhinho aí, busquei tudo de informação que a gente já tinha disponível de algumas classes e o primeiro que eu quero trazer pra vocês é então uma spec do Druida, o Druida Equilibrio, isso mesmo, o Balance Druid, pessoal, porque esse é um dos personagens que mais vai estar sofrendo modificações agora, pessoal. Eles estão basicamente reformulando a forma como esse Druida aqui se comporta, tá? A primeira coisa que eu quero abrir esse vídeo falando, pessoal, é que estamos ganhando um update pra nossa forma de coruja louca, de luniscante. Pessoal, assim, não se animem porque não é nada assim, né? Nossa, vai mudar absurdamente. Mas vocês podem ver ali a velha, né? A atual, em comparação com a nova, eles estão dando um... Ah, mais ou menos como fazem com os carros, né? Um facelift, assim. Estão dando uma tarimbada. Porque vamos falar sério, né? A versão atual é assim desde a época do Vanilla, cara. Desde a época do clássico do WoW sem expansão nenhuma. 10, 11 anos. Sabe? Então, tava na hora, era a única forma de Druid que eles não tinham mexido aí junto com a forma aquática, né? E eles vão estar mexendo agora. Vão pelo menos estar deixando as penas aí com uma cara de 3D, e não aquela maçaroca marrom ali que não tem formato nenhum. Então, é... E ainda vamos ser uma coruja meio bizarra, meio gorda. Mas, pelo menos, vamos ser uma coruja gorda 3D, né? Não uma coruja gorda 2D e velha. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, qual que é a principal mudança, então, no estilo de jogo do Druid Equilibrio, pessoal? É o nosso, digamos assim, consumível secundário. Além da mana, a gente tem a nossa barra de eclipse, né? Que atualmente, em Warlords of Draenor, ela oscila sozinha e a gente tem que acompanhar com o feitiço respectivo, né? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição o meu vídeo do Druid Equilibrio aqui pra Warlords of Draenor. Caso alguém que esteja assistindo quer saber como ele tá jogando hoje, tá aí, eu acho, o guia pra vocês. O eclipse, então, ele já era, pessoal. A barra de eclipse foi removida do jogo e a gente tem agora um novo consumível que se chama Poder Astral. Basicamente, um consumível de 0 até 100, tá? A gente vai carregando ele com habilidades e gastando ele com outras habilidades. Basicamente, vai funcionar como todos os outros personagens funcionam aí com um tipo de consumível, tá? Era só o Druid que tinha essa questão aí do eclipse ficar oscilando pra lá e pra cá. Muita gente não gostava. Muita gente gostava. Eu, particularmente, achava ele mais interessante lá na época mais antiga e até Pandaria, onde era tu que empurrava a barra do eclipse com as tuas magias. Isso te dava um pouco mais de controle sobre ele, né? Como ele tá agora realmente oscilando pra cá e parar lá, sem parar, é muito ruim. Principalmente porque se tu comete um erro, isso aí não te perdoa porque a barra continua se mexendo. Mas, pessoal, isso afeta a nossa maestria, né? A nossa maestria atual, que se chama Eclipse Total, basicamente aumenta o bônus de dano que o eclipse dá em um X percentual. Com a remoção do eclipse, nossa maestria passa a ser Luz Estelar, pessoal. Aumenta em X% o dano das nossas Estrelas Cadentes e Surto Estelar e também o efeito das potencializações concedidas pelo Surto Estelar, pessoal. Já vamos entrar no mérito dessas habilidades. Então, basicamente, a nossa maestria faz bem mais sentido agora. Simplesmente aumenta o dano dos nossos consumíveis de poder astral, né? Vamos para as nossas habilidades novas, então, galera. Como que ficaram as habilidades do Druida Equilíbrio? Fogo Lunar e Fogo Solar foram mantidas, só que agora em habilidades separadas novamente. Quem joga com o Druida Equilíbrio há um certo tempo vai lembrar que antigamente eram duas habilidades separadas. Não era o mesmo botão que é hoje, que quando tu troca o estado do eclipse, ele atualiza o botão. Então, vão ser dois dots separados, mas vão ser mantidos, sendo que o Fogo Solar continua se espalhando para os alvos ao redor. O nosso Fogo Estelar agora se transformou em Golpe Lunar, né? Então, o primeiro ali era o Moonfire, o segundo o Sunfire e o Fogo Estelar seria o Starfire, né? Que virou agora Lunar Strike, pessoal. Golpe Lunar. É um dano arcano poderoso com um efeito de Aoé em até 5 jardas ao redor. Então, uma coisa muito bacana e também que eu achei que a Blizzard está fazendo, porque todo mundo sabe o quão cocô é o Aoé do Druida Equilíbrio, mesmo tendo lá as Estrelas Cadentes, né, pessoal? Basicamente, tu sacrificava as tuas cargas para poder usar uma Estrela Cadente, que dava um daninho ali, mas nem em comparação com outros Aoés. Não era uma coisa que tu podia fazer constantemente, porque tu dependia das cargas estarem renovando. Agora não. O nosso novo golpe é o Golpe Lunar. Além de um dano forte contra um único alvo, ele tem um efeito Aoé nos inimigos ao redor. Agora, entenderam a sacadinha ali, pessoal? O Fogo Solar é o dano, digamos assim, de natureza e é o Aoé. Agora, esse dos golpes fracos, né, os dotes dos golpes fortes, o Fogo Estelar, que é o golpe Lunar, desculpa, que é o dano arcano, é o Aoé. Então, a gente tem um dano de natureza e um dano arcano com o efeito Aoé, pessoal. A nossa Ira, né, que é o Wrath, virou agora Ira Solar, Solar Wrath. Efeito mantido, basicamente, um dano fraco aí contra um único alvo, tá, pessoal? Esses caras aqui, então, nossos geradores de poder astral. O golpe Lunar vai gerar 15 e o Ira Solar vai gerar 9 de Astral Power, né, AP, ou traduzindo aí, poder astral, né? O que mais que nós temos, pessoal? Surto Estelar, então, Star Surge, né? Surto Estelar. Ele continua sendo um dano muito forte contra um único alvo, mas agora o bônus dele é bufar, né, ele dá um bônus de 30% para o nosso próximo Golpe Lunar ou Ira Solar. Para um dos dois, pessoal. E ele custa aí 40 do poder astral, então, PA, né, traduzindo pra ficar traduzidinha pra vocês. O que isso significa, pessoal? Significa que não mais, como a gente não tem mais eclipse, né, ele não bufa mais a habilidade que tá no tempo do eclipse. Ele agora vai te dar uma carga de bônus pra qualquer um dos dois que tu venha a usar. Isso estaca em até 3 vezes, tá, pessoal? E é um bônus, então, como eu falei, de 30% pra essa próxima habilidade que tu usar. Isso vai requerir uma certa estratégia, pessoal, porque a gente vai carregando, então, o nosso poder astral de 15 em 15, de 9 em 9, ele vai subindo até a gente poder ter 40, usar esse nosso golpe forte e ganhar o bônus. Com o que que eu vou gastar esse bônus? Basicamente, a gente vai ter que ver a questão aí das lutas que vão vir, pessoal. Se a gente prefere um dano AOE bufado ou um dano single target bufado. Ou se a gente tem um inimigo aí, um chefe que é mais vulnerável a um dano arcano ou a um dano de natureza. Isso, as lutas é que vão acabar definindo pra nós. Mas vai, como a gente ganha acesso ao bônus pra habilidade que a gente for usar imediatamente depois de ganhar o bônus, então a gente vai poder ter essa escolha, pessoal. Na sequência, chuva estelar, pessoal. Chuva estelar não é mais... E eu sei que muita gente vai chorar agora, mas ela não é mais aquele efeito que tu aperta o botão e ele dá dano em tudo ao teu redor. Agora ela é uma região escolhida no chão, pessoal. Assim como todos os outros efeitos de área dos outros personagens, né. Só que é uma região muito grande, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, ela é 3 vezes e meia maior do que o efeito ali da... Digamos, da chuva de fogo do bruxo. Então é uma área bem grande que ela cobre. Mas é uma área localizada que tu tem que mirar. Tem que ir lá e escolher onde tu quer soltar. Eu sei que tem muito raid leader aí que vai estar pulando de alegria, porque é... Pois é, muita gente apertava errado o botão do chuva estelar e chamava todos os inimigos da sala, faziam um pool de raid antes e tudo mais. Então agora isso não vai mais acontecer porque o druida vai ter que ir lá escolher a região que ele quer e clicar, né. E isso também tem um segundo bônus, pessoal. Que os nossos dotes ali, né, fogo lunar e fogo solar dão 30% a mais de dano nos alvos que estão sendo atingidos pela chuva estelar, pessoal. E ela custa 60 de poder astral. Então vejam como a gente está mais interessante, mais flexível na questão AOE agora, pessoal. Porque a gente tem os nossos dotes, nosso fogo solar espalha via AOE, o nosso golpe lunar dá dano AOE e tem mais a nossa chuva estelar que a gente pode localizar que ainda por cima vai dar um bônus para o fogo solar que vai estar espalhado entre todo mundo. Então eu estou vendo aí uma flexibilidade bem maior no quesito single target AOE, assim, né. Único alvo, múltiplos alvos. Que era uma coisa que esse druida não tinha tanto assim. Beleza, pessoal? Então vejam aqui que esses são os nossos consumidores de poder astral. Beleza, galera? Então na nossa esquerda geradores de poder astral e na nossa direita consumidores de poder astral. Os nossos dotes simplesmente são remantidos. Eles não mexem com essa nova, digamos assim, esse novo consumível do druida. Eu acho que essas mudanças vão ficar bem interessantes, pessoal. Tirou um pouco daquela exclusividade do druida, né. De repente eles podiam ter mexido com o Eclipse para manter a jogabilidade clássica, né. Mas eles preferiam remodelar completamente a classe. Vamos ver se vai pegar, se vai se manter ao longo aí da expansão, né. Se o pessoal vai gostar de jogar, eu acho que vai ficar bacana, pessoal. Vai ficar bem mais próximo do que é os outros DPS do jogo, tá. Então quem vem aí de uma outra classe não vai estar estranhando tanto assim a forma como esse druida aqui vai estar jogando. E lembrando que, né, a nossa maestria agora bufa aí o dano dos nossos consumidores de poder astral, como eu falei antes. E ainda por cima bufa aí o percentual de bônus do surto estelar. Então provavelmente a nossa maestria vai ser o nosso principal atributo aí, pessoal, secundário, né. Ganhando aí hoje de outros atributos que acabam pesando mais porque a nossa maestria não era grande coisa, né. Pessoal, nosso talento novo do nível 110 lá se chama Benção dos Anciões e ele não é, né, muito é muito interessante, tá. Blessing of the Ancients. Ele dá um bônus no ganho do nosso poder astral. Vão ser algumas opções diferentes aí de tu acelerar o teu ganho de poder astral que a gente vai poder estar escolhendo aí no desenvolver de cada luta, né, o que gera mais poder astral pra gente. Mas é basicamente um bônus aí passivo que a gente vai poder estar acelerando esse nosso ganho pra poder usar mais os nossos consumidores de poder astral, pessoal. E finalmente, né, a nossa arma artefato aí, pessoal. A Sight of Elune Alfange de Elune. Então, pessoal, pra quem não conhece a história aí por trás dela, essa é a arma que iniciou a maldição aí dos Worgens, né. Esse é o carinha, então, muito, muito bacana, né, galera. Vamos poder andar por aí com uma foice nas costas, né, uma alfange muito bacana. Achei bem legal essa arma artefato aí dos druidas e bem condizente aí com com o lore, né, com a história por trás aí dos druidas, pessoal. Isso era o que eu tinha pra trazer pra vocês aí desse, inicialmente aí do druida equilíbrio. Eu não quero me estender demais com esse vídeo que é pra ser um videozinho rápido só pra eu trazer as novidades pra vocês. Deem uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu sempre deixo links importantes pra vocês seguirem assistindo. Deixa o teu gostei, isso ajuda a gente demais a crescer com o canal. Se inscreve se ainda não tem inscrito e fiquem na guarda aí pra mais vídeos de como estão as classes na Legion agora. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.